O que é essa daí, tá uma promoção? É da Black Friday. Não. Você não gosta de Batman? Não. Aqui é Fortnite? Fortnite! E lá tá bem bonita, tá roxa, umas cores fortes. Dez a zero. Sim. É que essa árvore aí que o Raphinha tá falando, ela tá totalmente preenchida. O mascote aqui é um ornitor. Aqui dentro tem esse espaço aqui pra sentar, né? E também tem umas mesinhas lá fora também. É gostoso, né? Uhum. Basta que eles falam. Ó. Aqui é o cappuccino do Novo. Um cappuccino de doce de leite, né? Aí o meu é um chocolate suíço. Chocolate quente. Era doce. Muito bem. Olá, eu sou o Noah e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Está tudo bem por aí? Vocês estão se cuidando, amigos queridos, filhos de Deus e amados. Dá oi, mozinho. Olá, filhos de Deus. Bom, hoje é dia de trocar a peruca. Dar um trato nessa juba. Mas antes a gente vai aproveitar pra fazer umas coisinhas aqui. Comprar ração pro Kanami. Ração ou papinha? O que a gente vai fazer? Remédios. Remédios. É isso? São compras da Black Friday. Vamos lá pegar na Cobase. Ah, tá. O Rafinha passou esses dias aí vendo várias promoções pra ver o que podia comprar e tal. O que a gente comprou foi coisinhas pro Kanami. Tudo pro Kanami. É. E aí a gente vai... Ah, e Havaiano também. Falei Havaiano antes. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Faça parte dessa comunidade de amor e de luz. Aqui só tem gente de energia elevada, pessoas que desejam bem e a paz mundial. Faça parte dessa comunidade. Certo? Vamos pro vídeo. Fala vamos. Vamos. Aqui tem essa rua que eu acho tão bonita. Olha essa árvore que linda. Linda, né amor? É uma árvore ali da esquina, né? Bonita. Toda florida. Sim. Essa rua é toda arborizada. Fica tão bonita, né? É bem cuidada. Mas sabe o que eu tava reparando quando nós fomos lá em São Paulo? Que lá também tem bastante árvore, né? Tem mais... As ruas assim tem bastante árvore. Não assim o centro, centro. Mas tem alguns lugares que tem bastante árvore, né amor? Sim. É bonito. As pessoas comentaram bastante que acharam a Tibaia bem limpa, sabe? Sim. E é uma coisa que a gente nem reparava tanto assim, né? Depois dos comentários que a gente foi reparar que realmente a Tibaia é muito limpinha, né? Sim. A Tibaia é bonita mesmo. Ai... Nossa, que cheio que tá aqui de carro. Que isso? Nossa, tem uma vaga aqui. Que coisa eu volto lá atrás. Sim. Vamos. Perfeita essa paliza, hein? Tá ótimo, né? Perfeita essa paliza, hein? Arrasei. Essas tecnologias assim ajudaram Rafinha, né amor? Sim. Câmera de ré, câmbio automático. É. Um top. Aqui ó. Essa aqui que é a baiana que o Rapinha tava falando. Que o Rapinha tá falando não, né? Que a gente vai. Vamos entrar? Vamos. Será que tem? Aqui não tem Crocs não, né Rapinha? Crocs? É. Acho que não. Não sei se eu queria uma baiana novamente. Acho que eu queria um Crocs. Oxe, do nada. Não é. Eu tava pensando nisso, sabe? Pra usar em casa. Olá. Boa tarde. Olá, tudo bem? Boa tarde. Posso gostar? Essa aqui é gostosa, Rafinha. Não é aquela que tem na casa da tua mãe? É. Hum. É a que o papai usa. Essa aqui é boa. Que lindo aqui. Você gosta dessa cor aqui? Não. Não. Não? Uma cor bonita. Então. Acho que eu vou levar então uma dessa aqui, ó. Né? É gostosa? Nossa senhora. Quer? Tá bom. Que? Valor? É. Ah, mano. Não, mas esse é o melhor que você, né? Chinelo é uma coisa que dura bastante. É, pra mim dura bastante. Qual que é o seu tamanho? É. 38, 39. Normalmente eu compro uma ou a Rafinha compra duas durante o período que eu tô com uma, né? Sempre arrebenta mais rápido com a Rafinha do que as minhas, né? É. Nossa senhora, não sei o que acontece. Hum. É. 38, 39. Ou 39. 39, 40, né? Não, eu tô com uma 38. 37, 38. 37. E essa daqui ela tem um formato bem pequeno. É. É, eu acho que é essa mesmo. É? É, ó. Mas não tá apertado? Nada. Nada, nada. Não. Cadê de ladinho? Hum. Acho que é essa mesmo, Rafinha. É isso mesmo? É isso mesmo, que vergonha. Tá bom. Tá bom? Aqui no calcanhar tá uma delícia, mas na frente tá meio baixo, não sei. Mas acho que tá gostoso, tá gostoso. Tá gostoso. Na frente tá bom e no calcanhar tá ruim? Tá, tá bom. Acho que tá bom, Rafinha. Tá bem gostosinho. Você quer provar o 39, 40? Não, vai ficar grande. Vamos ver. Pera aí. Olha esse modelo aqui, que bonito. Pra presente é legal, né? Um hum. Um hum. Um hum. Aqui ó. Um 20 também, né? Não sou muito forte de nada. Não? Um hum. O que mais que tem? Aqui embaixo ó. Olha esse aqui ó. Muito bom. Um 20 também, né? Ah, eu uso esse daqui. Moça, esse daqui tá quanto? Esse daqui tá quanto? Esse daqui tá quanto? Vai comprar pra você? Vai comprar pra você? Sim. Estou pensando em deixar a gente aqui. De reserva, mas... Ah. Só se tiver barato. Entendi. Ah, que legal. Hum. R$59,99. 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 Não tem caro. O que é? Essas daí tão com promoção? É, Black Friday. Ah. Não. Você não gosta de Batman? Não. Não. É que é Fortnite? Fortnite. É muito bem. Essa aqui ela tá de 60 por 41,99. Hum. Você quer ver esse daqui? Aham. Tem, tem... Qual foi o número? Ah, é? E essa daqui, por favor. Aham. Acho que foi essa que a gente comprou da outra vez. Você vai ver alguma pra você? Só cobrei. Essa daqui tá bonitinha. Ah, tá. A gente compra a baiana pelas estampas, mas ela fica escondida, né? Aham. Aham. Tá apertado. Tá apertado? Será que é um número maior? Aham. Deixa eu ver se tem maior. Certo. Certíssimo. Certo. Eu ia levar um chinelo e acabou levando dois. Dois. Mas eu ainda quero ver o Crocs pra mim. Ainda quer ver o Crocs? Ah, mas lá pra frente, lá pra frente eu quero ver. Vamos? Vamos. Nossa, eu fico impressionado com esse fundo aqui, Rafinha. Como é grande, muito impressionado isso aqui. Sim. É lindo. É? Lindo isso aqui. Vamos. A gente só vai pegar, né, Rafa? É, só pegar. Não precisa pagar nem nada. Isso é bom, hein? Rapidinho. Depois a gente vai passar num cafezinho, né? Sim. Tomar uma coisinha quente. Tá bom nesse tempo. É, gostosinho. Ele foi ver se fechou a porta do carro. Ele não tá com uma cabeça muito boa. O que será que tá acontecendo com ele? Hoje o cara dormiu até 11 e pouquinho. Vocês acredito? Direto. E aí, o que é nome? Até às 11, né, Rafinha? Dormindo hoje até às 11 horas? Sim. Aqui foi onde a gente tinha deixado a gente. Eu tinha deixado aberto o carro, né? Ah, é? Olá, boa tarde. Pegou a carta? Uhum. Acho que ele queria um cappuccino. Cappuccino? É. Eu vou querer um... Chocolate. Chocolate quente. Tem algum salgado? Eu vi ali que tem uns docinhos bem bonitinhos aqui, né? Salgado? Ah, tem salgado. Mas eu queria um cookie mesmo. Ah, você quer pão de queijo? Não, não pão de queijo. Estou mostrando mais. Você não gosta, né? Estava só mostrando aqui, ó. Você tá com fome? Você com... Essa não vai dar nada, né? Só pão mesmo. Café com pão. Não sei se eu quero. Tem tostacks assim, é. Tipo, um... Pão de forma. Hum. Vê se tem mais aqui pra trás. Fundir. Tem silvete também, ó. Casquinha de cookies. Que saudade daqueles que nós comprávamos ali no Extra. Lá em São Paulo. É. É bem gostoso. É, né? Ah, tô vendo ali. Calma, menino. Que... Que apetitoso, parece. Nossa, olha isso daqui. Macadamia com limão. Hum. Diferente, né? Moço. A gente pode pedir? Pode. Boa tarde. Bem... A gente pode pedir? Vamos lá, vamos lá. Basta a gente pode pedir. Um, vamos lá. Um, vamos lá. O que eu faço. Por favor, lembri. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gostezinho aqui, né? Gostezinho. Você viu que tem uns bichinhos ali? É, eu tava vendo. O que que quer dizer isso? O mascote. Como é o nome desse bichinho aí? Que tem esse biquemipato aí? Meu nome disso? É um ornitorrínco, não é? Ah, é verdade. Eu acho que o mascote aqui é um ornitorrínco. Você viu ali fora? Eu filmei. Aqui dentro tem esse espaço aqui pra sentar, né? E também tem umas mesinhas lá fora também. Bem gostoso, né? Isso aqui é novo, né, Rapuné? Sim. Abriu esse ano. E aí a gente veio aqui pra conhecer. Eu acho que a gente tava até filmando no dia que tava inaugurando aqui. Ah. Nós fomos até tomar um açaí. O Rapuné queria entrar, né? Mas tava com bastante gente e a gente passou direto. É verdade. E hoje tá meio friozinho, né? Então... Tá perfeito. É bom pra tomar uma coisinha quente. Tchau. 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 Deixa eu ver isso daqui. É muito bom isso daqui. Hummm, está bom também. Está gostoso, não é? Nossa. Aprovadíssimo. Não é? Nossa, que delícia! Vamos comer a... A toca? Uhum. Vamos. Tá no ponto? A massa já cozida Que coisa Que coisa não, Jacinto? Pede outro O que é que faz essas coisas? Pede outro Pra mim, é que ela caiu no chão Que vergonha Bem recheada, né? Uhum Acho que ia estar salgadinho um pouco Da carne seca Mas não, tá bem suave Tipo, é meio maçudo, né? É? Não, eu gostei assim Mas tá gostoso Mas eu tô com que não tá seco Tá bom Deve ter assim Mas molhadinho Do que seco, seco Tá ótimo Esse seu tá amarese Nossa, que amarese assim Você quer experimentar agora Isso aqui? Depois? Aí deixa aí Bom? Nossa, ficou bonito aqui, né? Uhum Tá bom? Tá gostoso? Uhum O cream cheese em cima dá uma quebrada no doce, né? Sim Tem o recheio, né? É, é Acho que deve ser chocolate, né? Ah, tá Mas tem gosto de Red Velvet mesmo Hum Vem mais tarde, você vai ter deudado? Rapinho, a gente devia essas coisas pra eu fazer E aí ele foge É Hum, não É, mas eu também queria fazer E aí, o que você achou, Nanô? Ah, eu gostei Clima gostosinho, né? Uhum Nossa, adorei aquele que você pediu Nossa, que delícia Ah, a bebida Uhum Chocolate suíço Sim Inclusive, ela tinha falado assim, baby Que ele é bem cremoso Uhum Então, se você quiser, ela pode colocar um pouquinho mais de leite, acho, uma coisa assim Pra deixar um pouco mais líquido Não, eu acho que não precisa Maravilhoso É, mas a gente tava bom assim, né? Nossa, muito bom Uhum Mas o caputino de doce de leite tava bem gostoso também, né? Tava, tava sim Tava sim E o salgado também O salgado tava ok Mas O cookie Cookie, ó Amém Top, hein? Top Bom, agora a gente vai cortar o cabelito, né, amor? Tchic, tchic, tchic Uhum E Talvez depois a gente passe no supermercado ainda, né, Rapinha? É Pra comprar algumas coisas que estão faltando lá em casa Primeiro vamos cortar cabelo Que estamos... Eu, pelo menos, tô irritadíssimo com o meu cabelo Porque quando ele cresce, desculpa Não vai, não Não, porque quando ele cresce, ele fica sem corte, sabe? Fica esquisito Não gosto, não gosto Eu gosto, assim, do cabelo mais compridinho, assim, sabe? O meu, eu só vou cortar porque tá chegando no final de ano E se eu deixo pra cortar muito em cima, me incomoda, sabe? O cabelo muito curto Então até o final do ano, já vai tá mais compridinho Não vou tá tão incomodado, né, Rapinha? Mas eu também vou pedir pra tirar pouco Tipo, tirar um pouquinho aqui na frente, tirar na lateral e atrás Bem pouco Já vou até dar um berro com o cara É pouco Né, amor? É Vamos Vamos Aqui, ó É um lugar que eu quero vir Esse pão de quê? Pão do? Lege Eu nunca sei o nome Sério, eu quero muito vir aqui, Rapinha Parece ser um lugar gostosinho também pra conhecer Sim Sim Mas a... Quando a gente fez aquele passeio pela Lucas, né? Nos vídeos anteriores Tinha lá uma... Dessa padaria Ah Né? É tipo uma franquia Tá chegando? É aqui? Aqui? Aqui Ah, ali na frente, né? Machado Acho que é aqui, amor Aqui, ó Ali, ó